Oi, i, 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 e, oi, i, 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 oi, i, 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 rô moleque, sai da rua, não tá vendo que o DJ neném tá passando não? Não tá vendo que o DJ neném tá passando não? Eu só vou começar quando ver bundinha no chão Eu só vou começar quando ver bundinha no chão Bundinha, bundão, popozinho, popozão, rabetinha, rabetão Tudo, tudo, tudo no chão Tudo no chão Tudo no chão Favelão, favelão, os mano com o dedo pra cima e as mina com a bunda no chão Favelão, favelão, neném tá confuso e o pra cima e as mina com a bunda no chão Favelão, favelão, os mano com o dedo pra cima e as mina com a bunda no chão Favelão, favelão, os mano com o dedo pra cima e as mina com a bunda no chão No bailão, tá com as amigas jogando bundão Caralhau, é o tamanho do seu xeracão Caralhau, é o tamanho do seu xeracão Fica de 4 na posição Lá vai pirocadão Fica de 4 na posição, lá vai piracadão Lá vai piracadão, lá vai piracadão Fica de 4 na posição E não marcou, ela quer, senta na vara E no NIP ela quer, senta na vara E no Zota ela quer, senta na vara E ela quer, 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 senta na vara E ela quer, 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 senta na vara E ela quer, 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 senta na vara O Nenê, tá mandando hit da favela Dizem Nenê, fez especialmente para elas Para elas Então é bom encontrar, desce de pé na beta Desse jeito bem gostoso, hipnotizando as favelas Remexe vai, desce de pé na beta Desse jeito maravilhoso, hipnotizando as favelas Desse jeito maravilhoso, hipnotizando as favelas Eeeh Raimunda, tu é feia de cara Mas é boa de bunda Tu é feia de cara Mas é boa de bunda Eeeh Raimunda Tu é feia de cara Mas é boa de bunda Tu é feia de cara Mas é boa de bunda Calma que é o titi nenê, tá? Como é que na boca Ela tira a onda, calata na mão Ela se assanha Já seja bem-vinda Desse é o baile das pia Durogodon, durogodon Barra Betana jogando o bubom Dorogodô, Dorogodô Minha Rabetina jogando o bubom Dorogodô, Dorogodô Barra Betana jogando o bubom Dorogodô, Dorogodô Minha Rabetina jogando o bubom Ô moleque, sai da rua Não tá vendo que o DJ Nenê tá passando não? Não tá vendo que o DJ Nenê tá passando não? Não tá vendo que o DJ Nenê tá passando não?